Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base bomba relógio. A caninha está construindo ali as baterias novas que eu coloquei ela para construir, aproveitar essa luz da energia solar, que trouxe para cá o painelzinho, construí aqui o painelzinho, eu fiz aqui um caminhozinho até aqui esse quarto aqui que já vem pronto, que a decoração aqui é melhor e tudo mais, e eu vou colocar banheiros aqui atrás, então vou colocar banheiro encanado já aqui atrás aqui, e aqui já dá para morar 3 duplicantes já, essa quantidade de comida que eu já estou produzindo aqui, 1, 2, 3, 4, aqui já dá para morar 3 duplicantes já aqui, não tenho pressa em trazer os duplicantes para cá, mas já deu uma melhoradinha já aqui na situação, agora vou carregar as baterias já com o painel e já faço um arregaço aqui, poderia começar a abrir essa parte superior, 4 de altura aqui, 4 de altura aqui, e aí eu já vou colocando, está piscando aqui, saco, vou trazer dióxido de carbono para cá, para onde eu estou armazenando a comida, a parte mais complicada, opa, eu abri aqui, porque eu não estava conseguindo chegar nos outros painéis, eu tenho que pôr essa porta aqui, cada aqui, vamos pôr prioridade 9, para isso continuar construindo os painéis, é, a parte mais complicada de ficar alternando as colônias, é exatamente o fato de que geralmente você tem que construir a mesma coisa, deixa eu colocar aqui para carregar só quando chegar em 10%, 10% e a carga mínima ficar em 30%, apesar que agora eu estou com os painéis solares, então provavelmente não vai chegar nisso nunca, né, os painéis solares já aqui, vai ser muito difícil usar aquele, aquele lá embaixo, é, o Vitor agora ele pode escavar, né, nível 2, então ele pode escavar a Bissalita, então vamos voltar lá e continuar o nosso projeto do episódio passado, e aí Mirror Sense, e é este aqui o projeto, a cidade é assim, e aqui, e aqui, vamos pôr uma escadinha aqui só para ali, se alcançar lá, prioridade 9 nisso aqui, e de onde é que vai vir o combustível para isso? de lá do transportador, então, canos, né, vai passar gelado aqui pela base, porque está muito gelado lá, esse álcool, e aqui ele já vai encaixar, direto, oh, 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 bugou aqui, parou, o que aconteceu? vai perder toda a construção de cano, vou fazer de novo, baixar a ígnea, deu, deu o tilt aqui, aí, isso conecta direto aqui, vamos já fazer a construção do nosso primeiro foguete aqui, nosso primeiro motor, é dióxido de carbono, eu não posso construir mais nada acima, eu acho, porque está bloqueado, aí, eu acho que os duplicantes não estão alcançando isso aqui, tá, eu fiz algumas camas médicas, porque os duplicantes estavam se queimando já lá no espaço, e o que eu preciso agora? Eu preciso voltar lá na Jana, deixa eu ver se ela já terminou aqui, o que ela vai fazer, já terminou as baterias, está carregando tudo, é muita energia, né, de graça, né, ó, já começou a levar oxigênio para lá, eu vou fazer já um banheirinho simples aqui primeiro, uma latrina, mas eu queria mesmo já colocar o banheiro já encanado, então, acho que eu vou fazer, ter aqui um banheirinho encanado, a Jana merece, saiu bem, e o chuveirinho, não precisa colocar o chuveiro dentro do banheiro, mas, já que eu fiz aqui, vou colocar esses blocos de malha para, para quê? Ah, para quê? O dióxido de carbono acumular aqui embaixo, para não ficar me atrapalhando, então, aqui eu consigo, aqui, aqui, até que eu consigo tirar uma água já para, para brincar, né, vai ficar fechado, então, eu tenho que colocar dois blocos aqui, eu não trouxe energia, eu trouxe sim, e, uma bombinha, só consegue construir daqui, dessa altura, e cano, exploradora master, como é que eu vou ter que passar esse cano por aqui, né, e o esgoto, vamos jogar o esgoto em qualquer lugar, né, não estamos nem aí, a gente chega para detonar o asteroide, quem está ligando, se é sustentável, se não é, ninguém liga, aí, se eu colocar um bloquinho aqui, eu diminuo a minha vazão de oxigênio, um bloquinho aqui assim, diminua a vazão de oxigênio, ajuda a manter a pressão, banheiro travado, Jana, você não vai fazer xixi no chão, não vou permitir, não vou permitir, voltando lá em Mirrorscent, como é que está aqui a construção, acabação inacessível, como assim, está inacessível não, isso aqui, como é que eu vou controlar isso aqui agora, porque eu vou produzir uma quantidade absurda aqui de energia agora, e eu vou perder, né, mas o objetivo aqui nem é a energia, o objetivo aqui é o dióxido de carbono, nossa, eu construí, consegui, né, se a Jana conseguiu lá, conseguiu, permite que a Jana, só que ela tem bastante coisa para fazer, eu vou colocar aqui uma prioridade 6, para ela saber que aqui é a prioridade maior, e eu vou continuar, a exploração agora, a Jana está livre para explorar, tem comida para caramba, está sossegada, poderia até colocar um baúzinho de comida aqui embaixo, talvez, abaixar mais um pouco isso aqui, abaixar mais dois de altura aqui, colocar um baúzinho de comida, já para começar a armazenar essa comida, mudar o refeitório de lugar, a gente vai se adequando, comida, caixa de ração, beleza, ali vai se virando, e aqui a gente, opa, beleza, alumínio, então aqui a gente consegue já construir a nossa plataforma, se eu descer até lá, não tem limo no meio do caminho, me dei bem, vale mais a pena descer construindo com a Jana, do que descer escavando, tem de alumínio aqui, ligoso, quente isso aqui, está quente, quanto está a temperatura? 2,70, mas conforme vai misturando com os outros materiais, o problema é que se eu pingar vapor lá, ah, eu vou pingar meu esgoto lá embaixo, será que eu consigo resfriar o suficiente, pingando o esgoto lá? Ok, voltando em S, como é que está a situação lá? Ah, agora sim, isso aqui, vai a essa altura aqui, quartinhos aqui, o meu refeitório, estresse está zerado aqui, estava estressando direto, a só o tanto de gás natural aqui do peido horreiro, vai faltar material aqui, vou puxar o dióxido de carbono para lá, vou dar uma olhada em Mercent, já construíram aqui, vou colocar um bloquinho aqui para diminuir a saída, para diminuir a saída, esse bloquinho aqui, então um bloco só diminui a chance de sair o material daqui de dentro, eu poderia até pôr duas portas, duas escotilhas aqui, eu tiro essa daqui, põe mais uma escotilha, ah, Marcelo, mas por que você não faz airlock? Eu não faço airlock porque eu não quero fazer, mano, nesse alfa aqui, não é porque eu não vou mais usar ou coisa parecida, eu só não quero fazer, eu quero ver o que o jogo tem a oferecer para a gente, é só isso, não tem motivo nenhum, não tem, não precisa ficar preocupado, não tem nada de errado, os airlock ainda funcionam, se você está desconfiado de que, opa, ah, é porque tem atmosfera aqui, tomei um susto agora, falei, ué, tem atmosfera aqui, só vai até 75 graus, tá, o painel solar, deixa ele afastado dos foguetes, igual eu fiz aqui, porque senão o foguete vai superaquecer o seu painel solar, então, cuidado, e eu vou colocar outro escotilha mecanizada aqui, aos pouquinhos está chegando aqui o material, já está conectado já os dois, eu ativei esse aqui já, já ativei, tá vendo, tem como desativar a estrutura aqui, só que não faz sentido nenhum, prioridade 9 aqui, prioridade 9 aqui, e aqui não está rolando, acho que os duplicantes não estão alcançando ali, mas não mostra que não dá para alcançar, então vou fazer uma escadinha aqui, vou fazer isso, para ver se construir aquela área ali, que está me atrapalhando um pouco, eu não tenho mais oxidante, acabou o meu oxilito, eu tenho no mapa ainda para escavar, onde eu vi oxilito, o meu oxilito, aqui, mas está horrível chegar ali nesse oxilito, então acho que é mais fácil eu fazer fertilizante, está bem mais fácil, para de ficar pitando, não é alguma coisa grave, para de ficar pitando, não falta aqui, tanto me apita, não falta nada, não tem nem duplicante parado, oxigênio está ficando escasso, ou não é uma pressão muito baixa, não está, é mentira, volta para a Jana, está difícil aí mano, você dormir na sua própria cama, por que eu construí isso aqui, que não está indo minério de alumínio, acabou o meu minério de alumínio, mais oxigênio aqui, pressão já deu, o esgoto vai cair lá embaixo, ela vai construir isso aqui depois, pãozinho de alumínio, novidade, peraí, o calor específico do alumínio é bom, deixa eu dar uma olhada nisso aqui, nossa, 12 quilos, a 1700 graus, o calor específico do alumínio é bem alto, é quase 1, 0.910, estou de bola, mais um pouquinho, quando der, acho que a Jana já pode estabelecer uma nova colônia aqui, e a Jana já está nesse, nesse patamar aí, porta-pode aqui, limba, aos poucos a gente vai explorando agora, o melo não vi nada, opa, o pipe ali, opa, outro vulcão de alumínio, coisa boa, coisa boa, infelizmente não dá para transportar, energia, e aí a gente já aproveitava a energia desses vulcões, já para distribuir, mas acho que eles vão colocar alguma coisa nesse sentido, algum transporte energético eles vão colocar sim, voltando para a Mirror Scent, aí ó, aí garoto, pontos aqui, população, limba, quantos quilos está aqui, eu vou colocar uma automação nisso aqui, qual vai ser a automação que eu vou pôr, eu vou, ah, nisso eu pesquisei as automações, porque eu estou meio parado nas pesquisas, pesquisei mano, a gente vai ter que precisar disso aqui já, eu não preciso, eu só preciso precisar ter aqui na verdade, tudo bem, quero fazer uma automação aqui para, sensor de ar, nessa altura aqui ó, para ele desligar, desligar essa bomba, até porque aqui fica a água, aqui ficou o dióxido, já tem nove quilos já, dióxido de carbono, ele está comprimindo, aqui em cima, esse oxigênio, será que se eu trocar esse bloco, por um bloco de malha, é melhor? não vai fazer diferença, não vai fazer diferença, né? aqui eu estou torrando de propósito, tá, o, o, torrando de propósito, seria um bom momento para eu começar a usar a refinaria de metal, né? seria um ótimo momento para eu botar ela em prática aqui, que ela ia fazer um estrago aqui, mas isso aí a gente deixa para o próximo episódio, esse aqui vamos tentar focar no nosso foguetinho, o dióxido de carbono já está tomando conta aqui, já tem o suficiente já para o foguete, já está vendo? eu falei para vocês que era bem rápido, essa água poluída eu posso deixar cair, não posso? aí, pronto, resolvido, deixa cair a água poluída lá para baixo, não vai passar dióxido de carbono, porque a mecânica dos fluidos não permite, e aqui eu começo a puxar, eu posso fazer o seguinte, quando posso colocar outra automação para desligar ele, porque ele vai ficar produzindo aqui sem parar, ele vai ficar produzindo aqui sem parar, o problema é que os sensores de ar eles só vão até 20 quilos, isso é um erro, os de temperatura eles já arrumaram, que só ia até 300 graus, se eu não me engano, nem lembro mais, mas eles arrumaram, eu vou fazer, eu vou fazer, na verdade, acho que eu vou usar essa água aqui dentro, para fazer, para fazer, fertilizante, de 1, Ah Marcelo, mas vai cair gás natural na base, ah mano, é isso, a gente precisa ver o negócio acontecer, ou a gente pensa em como, melhorar essa situação, para cá, para cá, para colocar essa bomba aqui, para pegar toda a água, a Jana, para tirar o símbolo, aqui ó vai escavar dentro d'água não peraí ainda não ainda não vou descendo aí depois quando eu estiver chegando perto lá tá muito quente aqui deixa eu ver não tá tão quente mas eu quero esse alumínio e ele tá muito quente então quando eu chegar aqui eu libero essa água vira já não tá indo bem isso aqui ótimo um tá ótimo não faltou aqui que ela não tá ela não tá escavando ela tá dando prioridade para para a construção né tá bom Próxima impressão indisponível ok e ok tem algo errado e aqui Próxima impressão Três Ciclos o que aconteceu perdi alguma coisa E aí por que que não tá aparecendo para imprimir indisponível a tem que ativar peraí eu sou a anta ativa aí Jana é que eu coloquei prioridade de 10 aqui aqui mesmo aí boa agora Jana tem banheiro é muito bom em um quartinho legal é bom e vai ativar impressão ou não já não não aí você passou vergonha aí você passou vergonha agora E aí E aí não aí você zoou o barraco três seis nove doze se eu abrir aqui E aí E aí mano cabe três aqui de boa E aí E aí e vai aí Jana e se de ativar eu construí lá no outro asteróide nem lembrei de ativar no outro lá também três ciclos beleza E aí eu tô dando a prioridade dela na construção né e ela não tá para baixar aqui vou ter que dar a prioridade dela colocar o seguinte Jana prioridade dois em construir e um em agricultura e vai precisar colher esses negócios aqui Olha aí Jana E aí depois manda para cá já era Perfeito Volta em Mirrors vamos ver como é que tá a situação lá do gerador Eu preciso o que? O que que eu preciso? Quando chegar a vinte Acima de vinte liga A portinha não aqui Eu já pesquisei não Caramba que demora Eu não tenho água Acho que o problema é a água peraí Acabou a minha água mano Eu tô vendo que tem alguma coisa errada O problema é a minha água Acabou Mas não acabou né Eu tenho água aqui ó Esqueci completamente da água E aqui E a pesquisa parou Aí eu vou pôr uma porta não aqui Ó já tem vinte e três quilos já aqui mano Fazer uma automação aqui que eu vou usar uma porta não Ela vai pro lugar aqui ó Entre esses dois aqui Então fica verde quando tiver acima de vinte quilos E quando tiver abaixo de vinte quilos Isso aqui desliga Pra não ficar né Regaçando aí Só tá vendo que passou um pouco de dióxido de carbono aqui pro lado de fora Eu não quero isso Apertou todo o meu oxigênio aqui em cima Doze quilos Aí agora tem água de novo Tá vendo né As besteirinhas que vai acontecendo aqui Aí Jana Porra E aí Jana Eu vou trazer duplicantes pra cá tá Começar a mexer com esse asteroide aqui agora Tem oxilito ali embaixo ó Pra foguete Viu Depois ela vai vir comer pra cá Tá Eu preciso trocar essa E a caixa de ração eu preciso trazer ela pra Pra onde Tá aqui né Vou montar isso aqui Eu não perco o bônus da sala Posso abrir aqui O duplicante pula por aqui tranquilo E eu posso construir a caixa aqui ó E todo o dióxido de carbono que ela produzir vai vir pra cá pra baixo Tá aqui a situação O Alexandre tá dentro do foguete ainda Susto Ah morreu né Porque não é possível um negócio desse Parece que fica atrelado né O duplicante né Mandar desmontar aqui a cápsula Mas acho que depois eles vão arrumar isso Isso aí deve ser temporário só Terminar a pesquisa agora SC Portinha não aqui Timba Alguém vem aqui pra estourar os tímpanos E constrói isso aqui rápido também Vocês estão demorando demais mano 10 duplicantes em 3 asteroides Tá de sacanagem né Tudo bem Confesso que eu tô um pouco perdido sim Mas É assim que você aprende né Depois se eu fizer uma live Acho que eu vou ter mais duplicantes na live Porque eu já tô um pouco mais confiante já nessa parte Da quantidade de duplicantes Da quantidade de comida Acho que tem que focar um pouco mais em comida Nesse novo estilo de jogo Acho que tem que focar um pouco mais em comida Ó Já fiz ele parar E a bomba de gás já tá ativa já Então beleza Vou começar a produzir aqui Fertilizante Néstor eles entregam na mão né E esse dióxido de carbono vai começar a acumular lá pra baixo Só tem mais oxílico aqui Eu nem tinha visto Estranho Não liberei aqui Ah Desculpa gente Eu não liberei aqui Agora tá liberado Pra eles conseguirem aqui em cima de novo Eu tava indo só com a máscara né Agora tá tudo liberado aqui Mas essa malha de energia Agora nessa DLC Tá estranha né Eu tô com um cabo só Tranquilão Como eu já expliquei em vídeos passados Em tutoriais Na geração O cabo não quebra Só quebra no consumo Mas tá bem extraível Jana Aí Jana Você é passada demais Abre aqui Depois Vai aqui Adele Adel Durmi Ó Garantir que ela não vai se machucar com o calor do vapor Né Jogando a água aqui pra baixo E É tudo meu agora Esse alumínio Mas aqui não Tem bastante já Já tô baixando a temperatura do alumínio Que tava quente Já Resfriou já Tudo nosso Jana É tudo nosso Já vamos providenciar agora O que? A entrega dos trajes né mano Será que eu posso pôr uma plataforma aqui de lançamento? Dá pra pôr aqui ó Não Aqui não dá Porque Precisa de Ah não precisa de Peraí Não precisa de De alicerce Que curioso Né Com essa água poluída que eu joguei lá embaixo lá Eu vou garantir um bom tempo aqui Que esse vulcão aqui Vai soltar o metal frio Opa Mais um aqui de ouro Ah O biode Urânio Encontrei É pequeno assim Tem água aqui Um pouquinho 10 quilos 10 quilos Conselada Tem bastante Então vulcão de ouro Vulcão de alumínio Ok Novidades por enquanto Aparentemente nada né Ela tá com prioridade mais alta Em Em agricultura Mas assim que entrar o próximo duplicante Ela já volta pra escavação É que ficou divididinho isso aqui Rapaz Ó o urânio aí Por enquanto a gente não tem o que fazer com ele né Mas é minério de urânio tá Tá bem gelado isso aqui né Menos 5 É minério de urânio Então a gente vai ter que converter isso aqui em urânio Enriquecido Né A gente já sabe que dá pra usar no Já tem o reator né Nuclear no jogo Mas logo mais eles vão liberar aí a parte dos trajes de chumbo Tô de bola Ok Isso aqui não precisa mais Isso aqui não precisa mais Baterias full carregadas dentro do hidrogênio Já pode começar a comer lá em cima já Pôr em liberdade alta aqui Aqui Já já chega um companheiro pra você Jana Comida tem Tem banheiro Os dois podem usar esses banheiros aqui Vai dar tranquilo Já já você vai tá acompanhada Beleza então vou finalizar esse episódio por aqui Muito bom acham É pequeno né Aqui já é o final já Já é o final A gente se vê no próximo episódio Muito obrigado a todos Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Tchau Eu sou